Infelizmente, em 2022, eu e a minha família, nós sofremos um grave acidente de carro. Foi um momento muito difícil para nós e para a nossa família. Meu marido e meu filho tiveram somente algumas escoriações e o caso mais grave era o meu. No dia do acidente, eu quebrei a minha coluna e com essa fratura eu lesionei a medula. E no momento do acidente, eu já perdi todos os movimentos do meu corpo, da cintura para baixo. Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, eu perdi muito sangue, eu precisei fazer uma transfusão de sangue. Eu nem imaginava o que aconteceria na minha vida dali para frente. E uma coisa que me marcou muito foi que, após a cirurgia, eu fui para a UTI, na unidade de terapia intensiva. Quando abriram o horário da visita, quem te subiu me vê foi o meu irmão. Quando eu consegui abrir o olho, que eu voltei da anestesia, o meu irmão estava do lado da cama e ele chorava. E eu olhei para ele e falei, por que você está chorando? Eu estou bem. Então, assim, isso foi um momento que me marcou bastante, assim, que eu lembro com clareza de detalhes, assim. Porque na minha cabeça estava tudo certo, estava tudo bem, eu estava viva. E, realmente, assim, foi o momento para eles de um choque muito grande, mas eu sabia que tinha alguém cuidando de tudo. Depois disso, eu tive que travar uma longa batalha para fazer fisioterapia e tentar me reabilitar. No tempo que eu me encontrei acamada, foram longos dias, né, numa cama, sem poder me mexer. Eu precisava de ajuda para comer, para me vestir, para tomar banho. Eu lembro que eu pedi para o meu marido para ele colocar a nossa TV no quarto, na casa da minha canhada, onde eu estava, para que eu pudesse assistir o programa do Down Seeds e a programação da Rede Vida. Eram momentos de oração contínua. Havia dias que eu não conseguia nem falar muito com as pessoas, mas eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu rezava muito e pedia para que Deus tivesse misericórdia da minha vida. E eu entregava a minha vida nas mãos dele para que ele fizesse o melhor para mim. E nesses dias o programa do Down Seeds fez muita diferença para mim, porque eu me senti abastecida pelas palavras e por tudo que Deus tem para nos dar e nos edificar quando você passa por um momento difícil. Eu cheguei a ouvir de um fisioterapeuta que eu nunca mais iria andar, que era para mim acostumar com a cadeira de rodas. Mas não foi fácil ouvir isso para mim, foi muito difícil, por sinal. Mas algo dentro de mim dizia para mim continuar. Independente do que iria acontecer, independente de que rumos a minha vida ia tomar, era para mim continuar. Ali iniciamos muita fisioterapia, muitos treinos. Eu cansava bastante, tinha muitas dores, ainda tenho, na verdade. Mas cada dia eu rezava e pedia para que Deus me fortalecesse para aquele dia. Eu aprendia a viver um dia por vez e colocar Deus em todos. Hoje, graças a Deus, eu já consigo andar no andador, eu já consigo ser um pouco mais funcional, assim, para ambientes onde é difícil chegar com cadeira de rodas. Então, eu consigo ir de andador. Eu vou para fisioterapia, eu vou para o andador também. Já consigo ganhar mais um pouco de equilíbrio, mais força nas pernas. E isso é uma vitória muito grande, assim. Mesmo num prognóstico meu que era super grave. Então, eu dedico tudo isso a que Deus me deu força para seguir, para não desistir. E também agradeço muito pela minha lesão não ter sido completa. Ela foi incompleta, ela me possibilita fazer essas coisas que hoje eu faço. Um dia eu estava muito mal, muito para baixo e muito triste. E eu fiz uma oração para que Deus me ajudasse, me desse uma luz para aquele dia. E essa luz se chama Rede Vida. Porque, né, hoje eu sou uma pessoa muito religiosa, sempre estive presente na igreja, enfim. Mas hoje a minha igreja domiciliar se chama Rede Vida. Eu gosto muito de uma música que o Dalsides canta no programa, que me lembra muito a minha infância na igreja. E ali o início de uma construção, né, de uma vida religiosa. E que fala assim, né, Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar E é exatamente isso, sabe, a gente pode perder tudo nessa vida. Mas se a gente não perder a fé, não perder a confiança em Deus, você pode ter certeza que com Deus você só ganha, você não perde nada. Música 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 Música